Existem muitos tipos de antena com diferentes formatos e tamanhos, que servem tanto para emitir sinal, quanto para receber. Algumas delas têm até uma aparência bem peculiar. Você já se perguntou por quê? Antenas parabólicas Muitas pessoas assistem à televisão aberta por meio de antenas parabólicas. Nesse caso, a transmissão das informações dos programas de TV é feita por satélites. Esse processo de transmissão revolucionou os sistemas de comunicação. Mas como tudo isso funciona? Os sinais são enviados das estações de TV para os satélites de comunicação, que estão em órbita ao redor da Terra. Esses satélites, por sua vez, enviam os sinais recebidos das estações de TV para as antenas aqui na Terra. Uma característica interessante desse processo é o formato das antenas. A superfície refletora delas tem um formato de parabóloide. Está aí a explicação do nome antena parabólica. E existe um motivo para as antenas terem esse formato. Os sinais que chegam paralelamente ao eixo da antena parabólica são refletidos para um único ponto, o foco. Isso é consequência direta de uma das propriedades da parábola, aquela figura que vemos nas aulas de matemática quando estudamos gráfico de funções quadráticas, por exemplo. Por isso, o receptor de sinal deve ser colocado nesse ponto, no foco da parábola, para que sua eficiência seja máxima. Esse sinal será, então, convertido para que você possa assistir à TV. Parábola, um assunto que vemos nas aulas de matemática e ciências e que tem aplicações importantes em nossa vida. Legal, né? É divertido saber. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você fica por dentro de tudo!